Amigo de todas as horas, que ao leres e ouvires esta mensagem, tua fé seja completamente restaurada. Deus quer te ver abastecido de coragem, enfrentando todas as armas que contra ti foram pelo mal covardemente preparadas. Creias de coração, elas não prosperarão, sabes porquê? Porque o Senhor é teu escudo e broquel, e transformará o castelo dos teus inimigos num grande monturo de areia e humilhação. Deus te ama, meu amigo, e já fez de ti, do céu, um honrado e abençoado cidadão. Que o Espírito Santo visite agora a tua alma abatida, e que neste momento e em todas as horas percebas que desde o trono de Deus, tuas muitas dores são sensivelmente sentidas, e tuas orações, claramente ouvidas e respondidas. Ergue a tua cabeça e marcha com fé, pois a palavra de Deus é luz para todos os teus bons caminhos, e também lâmpada para os teus pés, que sempre serão guiados por Cristo Jesus, teu amigo, que em qualquer situação jamais te deixará acuado e sozinho. Amém. 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 Amém.